Eu platinei o cabelo Aí você me pergunta Sou fake Por que você platinou o cabelo? Não sei mano Foi porque eu quis eu acho Sei lá Bom mas o vídeo nem é sobre isso Mas comenta aí o que você achou Só pra me dar uma moral Fala que ficou bonito por favor Eu vou chorar Galera um assunto aqui que eu quero tratar É sobre HG Como vocês sabem Faz muito tempo que eu não trago HG E não sei se eu irei trazer de novo Eu tô fazendo live todos os dias de HG Então bem provavelmente Não terá mais vídeos de HG E talvez pare até as lives Então tipo HG praticamente vai Ficar extinto do canal Se você gosta de HG E das lives que eu faço de HG Fazendo eventos e tal Assiste esse vídeo inteiro É sério É o vídeo mais importante Que você vai ver hoje Literalmente Tô parecendo Einstein Ou talvez a tempestade da X-Men Tô parecendo uma avó A sua avó Desculpa Tem um skate no meu quarto Eu sou radical Oi eu sou Fê que bom Tô aqui pra mais um vídeo E no vídeo de hoje Tô aqui pra fazer um vídeo de avisos Mais ou menos assim Vai ter Minecraft hoje Calma Relaxa E a coisa que eu quero falar o seguinte É que eu tô postando vídeo todo dia Ao meio dia velho E eu preciso de ajuda de vocês Pra gente Conseguir bastante acesso rápido Beleza? Porque eu digo isso Eu tô postando vídeo todos os dias E eu quero sempre tipo Fazer uma live também de noite Tô fazendo live todos os dias Ou na Twitch Ou aqui no Youtube As lives geralmente são de HG E de evento Pra isso acontecer velho Eu quero a ajuda de vocês Porque tipo Os vídeos tão indo mal Mas as lives tão indo super bem Sabe? Então o que eu quero é assim Meio dia Todo dia eu posto vídeo Ao meio dia Exatamente ao meio dia E eu preciso de ajuda de vocês Eu quero que os vídeos vão bem E as lives também Então como vai funcionar? Eu vou postar o vídeo ao meio dia E se o vídeo for bem Vai ter uma live Às 6 da noite Então o vídeo tem que ir bem Pra eu também fazer a live Beleza? Se o vídeo for mal E eu pegar poucas visualizações Poucos likes E poucos comentários Eu não vou fazer A live de noite Beleza? E se eu não fizer a live No outro dia Vai ter vídeo de novo E se o vídeo não for bem Não vai ter live E assim consecutivamente Beleza? Então é isso Esse vídeo é bem Tipo rápido assim Vai ter um vídeo de Minecraft Às 6 da noite No lugar da live Porque hoje Eu não vou fazer live Isso vai começar A partir de amanhã Mas já representa aí Hoje Às 6 da noite O vídeo de Minecraft Beleza? Então por favor Às 6 da noite Esteja aqui no canal Ativa o sininho Se você não ativou ainda Pra você receber a notificação E também não esquece de deixar Seu like Seu comentário No vídeo De hoje À noite Beleza? Se o vídeo for bem Eu posso até pensar Em fazer uma live Tipo lá pelas 8 da noite Por aí Eu sei que muita gente Tem escola no outro dia Então tipo Eu vou postar o vídeo Às 6 E se for bem Até às 8 Eu faço uma live Beleza? Então é isso Espero que vocês tenham atendido Vem aqui no canal Ao meio dia E às 6 Beleza? Deixe seu like No vídeo da meio dia Deixe um comentário bacana Tipo referente ao vídeo Lógico E assiste o vídeo por completo Porque velho Tenho certeza que você vai gostar Eu tô fazendo isso Meio que pra tipo As lives e os vídeos Ir bem no canal Porque agora Só tá tipo As lives indo bem Porque eu tô fazendo Bastante live E vocês tão gostando Então os vídeos Geralmente vão ser tipo De Sky Wars Eu quero trazer factions Quero atravesar Algumas paradas da hora Então sério Deixe seu apoio aí Ao vídeo do meio dia E depois compareçam Na live das 6 horas Beleza? Então é isso Não esquece Põe lá no despertador Do seu celular Meio dia Vídeo do Soul Fake 6 horas da tarde Live do Soul Fake É isso aí então O vídeo vai vir rápido mesmo Hoje não vai ter live Lembrando Vai ter o vídeo Às 6 horas E se o vídeo das 6 for bem Às 8 horas vai ter live Beleza? Então é isso Espero que vocês tenham entendido Valeu, falou E até às 6 Fui! E até às 6 horas